Próxima parada, pedra corrida. Tempo máximo de permanência, um minuto. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Próxima parada, pedra corrida. Tempo máximo de permanência, um minuto. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Obrigado.